Essa empresária que prefere não mostrar o rosto é a dona da empresa que está sendo usada pelos golpistas. Segundo ela, só descobriu que o nome da loja estava sendo usado depois que uma cliente a procurou. Ela entrou em contato comigo pelo link do meu Instagram, porque pelo Google ela entrou, colocou meu CNPJ e deu o endereço da minha loja. Aí ela entrou na minha loja, acessou o link do WhatsApp e mandou uma mensagem perguntando se essa loja de prata era minha. Aí eu falei assim, que não. Eu falei assim, mas por que da pergunta? Você, ele está usando alguns dados meus? Ela sim, ela dá o seu endereço. Aí na hora que eu falei assim, tem como você me provar? Ela foi me mandar as provas, né? Me mandou o print deles falando que o endereço, onde que era a tal fábrica deles, era onde que eu resido com a minha família, que eu moro com a minha família. Aí na hora que ela falou isso, eu entrei em desespero. Nessa conversa com uma das vítimas, o criminoso chega a falar sobre a credibilidade do negócio dele. E tenta passar confiança à vítima. O endereço que os criminosos estão utilizando para enganar as vítimas, dizendo que seria o endereço de uma loja, fica aqui na região noroeste da capital. O endereço de fato é de uma empresa que vende semijóias, mas não tem nada a ver com os golpistas. Até agora, várias pessoas já procuraram a empresa que também acaba sendo vítima em todo esse golpe. A empresária também vende joias e acredita que foi pela internet que os golpistas acharam o CNPJ da empresa dela. A mulher conta que várias pessoas já foram até a casa dela atrás de joias compradas pela internet. Os criminosos usam essa página com vários seguidores, para dar mais credibilidade ao negócio. Desde então, algumas pessoas têm batido na tua porta aqui. Inclusive, alguns clientes chegam até nervosos aqui, sem você ter nada a ver com a história. Isso, chega e fala que veio pegar a prata, perguntando se o endereço era da prata. Aí eu já explico, falo assim, olha, infelizmente vocês caíram num golpe, vocês é vítima tanto quanto eu, né? Porque eles estão usando o meu endereço, falando que a tal fábrica deles é onde quer o meu endereço. E vocês estão caindo no golpe que vocês estão comprando, sem averiguar, né? Porque se eles colocassem, se eles puxarem mesmo o CNPJ, vai dar outro nome, né? Não vai dar o nome que eles falam que é. Os golpistas vêm utilizando todos os dados e até o endereço da empresária. Várias pessoas já compraram as joias dos golpistas, só que na hora de buscar, eles se deram conta de que, na verdade, caíram em um golpe. A mulher faz um alerta para que as pessoas desconfiem dos preços muito abaixo do mercado. Não trabalho com prata em grande volume, não sou distribuidor de prata. Lá eles se identificam falando que eles é revendedor de prata. Mas tanto que é golpe que, hoje em dia, as pessoas que compram prata, elas têm uma noção de preço. Peças muito caras que eles estão vendendo muito barato. Isso para atrair o cliente, né? Para atrair o cliente. A empresária já procurou a polícia e fez um boletim de ocorrência. E agora espera que, com a divulgação do caso, as pessoas fiquem espertas e não caiam na lábia dos criminosos. Entrou em contato com uma loja que fala que é 100% online, que não é presencial, pede chamada de vídeo, né? Normalmente, quando é golpe, eles não gostam de fazer chamada de vídeo para mostrar as peças. Procura saber se a loja é registrada. Se a loja for registrada, tem que ser no nome da loja. Igual a nossa loja é registrada, tem nosso CNPJ, está no nosso nome. Esse nome que eles falam é a Tacadão das Pratas, né? Então, não tem nada a ver com o nome que está registrado na Receita Federal.